A gente começa falando do polêmico assunto que envolve uma paciente de 45 anos que foi estuprada no último final de semana na UTI do Hospital Municipal de Cuiabá. A princípio, o enfermeiro é acusado pelo crime, mas o Conselho Regional de Enfermagem diz que analisou a escala dos plantonistas e que não corresponde com a descrição passada pela vítima. Bruno Pinheiro tem as informações. É contigo, Bruno. A vítima de 45 anos estava internada em uma UTI dentro do HMC, Hospital Municipal de Cuiabá. Segundo a denúncia, ela foi estuprada durante a madrugada e, conforme a mulher, o homem seria um enfermeiro que, durante a noite, teve acesso ao quarto. Quando ela acordou, já estava cheia de sangue em cima da cama. Horas depois, houve um registro de ocorrência, mas até amanhã de segunda-feira, o autor não havia sido identificado. Após horas, a Secretaria Municipal de Saúde emitiu uma nota de que toda a equipe que estava de plantão naquela noite havia sido afastada. Então, até agora, não houve uma identificação. Apesar de que a mulher diz que foi um enfermeiro, existiam outras pessoas que estavam de plantão também naquela noite. Exatamente. A unidade de saúde, que ela estava internada, é composta por vários profissionais de saúde. Vários profissionais. E o que ela diz no relato que a gente teve acesso é que é um homem negro vestido de verde e que não condiz com a pessoa, o profissional de enfermagem que estava de plantão, no caso, o enfermeiro, naquela noite, que a gente já averiguou. O profissional que estava lá, ele estava vestido de branco e não era negro. Então, assim, o depoimento dela não condiz com o enfermeiro que estava de plantão lá. Precisa, assim, melhorar bastante essa investigação, precisa aprofundar essa investigação para poder afirmar que o causador desse crime foi o profissional enfermeiro. Em algum outro momento, essa equipe usa o uniforme igual que essa mulher está repassando na informação de cor verde? A gente teve informação do próprio hospital que as alas do hospital são identificadas por uniformes, por cor de uniforme. Então, assim, na unidade de terapia intensiva, o uniforme é branco, no centro cirúrgico é uma outra cor, na emergência é verde, entendeu? O hospital tem essa organização. Então, há alguma chance de que seja de um outro setor ou que alguém de fora entre dentro do hospital? É, eu acho que há a possibilidade de ser outro setor, né? A unidade de terapia intensiva é um local restrito. Acho muito difícil uma pessoa externa ao hospital ter acesso com facilidade. O caso continua sendo acompanhado. Após identificar o autor do crime, as imagens deverão ser divulgadas. Aí o Conselho de Ética de Enfermagem vai avaliar a conduta e o que deve ser feito. Enquanto isso, a polícia tenta chegar até este criminoso e saber quantas vezes, na mesma noite, o homem teve acesso dentro do quarto. Essa equipe, ela já foi realmente afastada? Pelas informações que nós colhemos ontem com o pessoal da fiscalização, ela foi afastada e a paciente também, ela foi transferida para outro hospital. Com relação ao fato, infelizmente, todos nós sabemos que isso já aconteceu, né? A gente já tem notícias de que crimes como esse já aconteceram, né? Então, há possibilidade de ter acontecido? A gente acredita que há possibilidade de ter acontecido conforme a vítima denuncia. Mas a gente considerou muito precipitado afirmar que foi o enfermeiro, né? Nós temos vários profissionais lá e vários profissionais têm acesso ao atendimento de um paciente. Imagens de Newton Oliveira, apoio de Jean Carlos, a reportagem para o Cadeia Neles. Imagens de Newton Oliveira, apoio de Jean Carlos, a reportagem para o Cadeia Neles.